Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos ser cuidados aqui Cai! Ah! E me deixa aqui! Legal! E agora o que eu tenho pra fazer? Eu tenho aqui, eu tenho toda a área ali dentro Tudo isso porque eu subi, né? Hã? Pra pegar um míssel Tem aqui que não leva pra mais nada Então, meu próximo caminho deve ser... Viro pra cá! Ahn... 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 Eu não posso voltar a subir Eu tenho que me teleportar pra fora, então Certo! Vamos voltar lá pra cima Agora eu posso pegar aquele item Pra já voar tudo que eu posso fazer Essa é a música de ser teletransportado PAM 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 Esse é o som de ser teletransportado PAM 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 AH! Ahn... 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 Eu posso salvar... E eu diria que eu fiz bastante coisa Ahn... E agora... Eu vou reto pra cá, vou... Eu tenho acesso a todas as áreas de fogo. Posso checar aqui em cima. Eu posso vir e checar aqui. Tem um míssel. Desde que eu não tenha lava. E daí vim aqui. Esse aqui é um save? Não, é main stage. Posso ir ali. Então, vamos pra cá. Ah, peraí. Não tem uma bomba. Da hora. Então, vamos ver aqui em cima. Vocês não são páreos pra mim agora. Ai, ai. Não, é de super dash. Eu não tenho mais como subir, né? Não, porque tem uma coisa elétrica. Ah, mas eu preciso do grappling hook pra chegar lá em cima. Ah, matou ele. Beleza. Vamos conferir. Aqui. Boa! Boa! Uou! Ahá! Deu. E aqui... É um outro ataque. Pelo menos mais mísseis. Né, bicho? Se eu atiro um... Um míssele direto na boca dele, ele morre? Ah... Eu posso conferir lá embaixo. Que eu posso vir pra cá, descer aqui, vir... E ir lá pra baixo. Legal. Vamos nessa. Cai. Au. Tem alguma coisa fugindo. Não parece que tem nada a ver. O que que tá fugindo? Certo. Tá fazendo o que não devia? Eu acho que sim. Não foi o melhor, mas é o que tem. Quem é o boss? Ripley. A Ripley sempre tá no jogo, né? Ridley, quer dizer. A Ripley é do alien. Não. Outro boss que está sempre é o Krang, né? É. Ah, que tal gemado. Como é que ele vai parar aqui? Uuuuh. Não morre na lava? Como é que tá vivo? Não morre na lava. Abre a boca. Come os mísseis. Isso! Espero que isso não seja a visão da segunda fase. Porque eu estou com 18 vidas. Ele está soltando o Samus. Ele se soltou. Tá, mas agora eu tô abaixo de foda ou tá exposta? Morre. Morre. Não vou começar a segunda parte da fight, né? Eu fui pior do que antes. Não. Ele deveria só ter... Dar dodge. Droga. O que eu tenho que fazer quando ele... Quando dá o coisa? Eu fico lá em cima? Ah, vamos lá. Última vez que eu tento. Senão eu vou... Em outro lugar. Tentar ganhar mais vida. Foi quase. Atirar na cara dele e fazer ele abrir a boca. Pelo menos eu sei disso. Mas eu preciso de mais mísseis também. É ser mais fácil. Bom, vamos cumprir a minha palavra. E vamos tentar fazer isso com mais vida. Eu digo enquanto eu caio na lava. Primeira coisa que eu faço. Que bicho esperto! Não sai do coisa na Morph Ball, por favor. Bom. Me dá quatro... Mísseis. Mais mísseis e ajudar bastante naquela luta. Eu posso... Eu tenho aqui pra ver e lá embaixo. Ah, mas é access closes. Então eu tenho aqui ainda. Daí eu venho aqui... Pra baixo que me deixa no crane. Tá ali marcado o boss. Aqui tem um item em algum lugar. Mas eu nunca posso atingir. Charge Beam Door. Vamos subir então. Só que eu não posso pegar. Nada. Vamos pra cá. Então... Eu subo. Desço. Aqui lá. Tá bom. Eu tenho aqui pelo doutor. Ow. Eu preciso de mísseis ou bombas. E eu caio direto na coisa, né? Bom, isso aqui nos deixou aqui que temos acesso... Eu posso checar essa porta. Aqui, descer, blá blá blá. Network Station, Total Recharge Station. Ótimo ir para lá, ver o que tem aqui embaixo. Subir para cá, mas se bem que isso aqui vai ser lava, então não tem como fazer. Aqui em cima... Ainda não é nada. E daí isso e ir para outra área. Ok. E eu faço a besteira de ir no coisa que não me deixa na plataforma, né? Aquilo ali é para mim voltar. Onde é que eu estou? Não é lá no Krang, né? É lá no Krang. Eu peguei. Bom, o que que eu conferi? Ah, aqui tem teletransporte laranja. Eu conferi essa zona aqui. E daí não me deu nada. E daí aquilo lá. Mais alguma coisa? Então eu venho do Krang, eu subo aqui e eu salvo. Só para não ter que fazer tudo isso de novo. Aqui, desce para cá. Desce para cá. Não me deu nada. E de algum jeito eu parei aqui, né? Bora lá. Desce para cá. Dessa vez eu passo um segundo e não no primeiro, né? Mas está tudo bem. Eu tenho que perder vida aqui mesmo, né? Eu sei, Krang. Tu está... Tu está irritadíssimo. Como é que tu acha que eu me sinto? Depois de vasculhar o mapa e ver que não tinha nada. Ahem. Cá. Cai. Vem aqui. Merda. Obrigado. E daí eu desço isso aqui. Para cair na lava. Um trocha. Bish. Perdido. ucher. Hum. Jesus por um missile. Bom, eu estava dizendo que eu precisava de mais missiles para o Kranga. Tá bom Aqui embaixo Ok Não sei o que pode ter ali Bom, eu subo Isso aqui tá fechado Mas eu posso passar por aqui Tá Olha só Ah Global Map Daí isso me levaria pra cá Eu tenho bastante coisa pra ver aqui ainda Power Beam Door Eu não tenho Power Beam Como é que passei por aqui então Aqui também não tem como ver Que me deixaria aqui Daí eu posso vir pra cá Ver todas essas zonas Pegar todos aqueles mísseis Essa zona de fogo Vamos voltar pro outro mapa então Filho da Uh Meu Deus aqui Fogo não me atrapalha mais ali então Tá Explorar mais um pouco E tentar o Crane de novo Que ou eu tô jogando muito mal Ou eu preciso ir lá depois Eu acho que eu tô jogando muito mal Eu vacilei na porta Podia estar uns 100 de vida Se eu tivesse com vida cheia Se eu conseguir mais uma barra de vida Pra ter um pouco mais do que 2 Também seria ótimo Eu queria que o meu Charge Beam Fosse mais rápido O meu Ah tá carregado Uh Tá Agora eu só vou pra esquerda né Deixa eu conferir É Nada Ok E agora Eu vou aqui embaixo Ok Aquele jato de fogo Me machuca Mais mísseis Alguma coisinha embaixo Não Uh Eu esqueci que ele solta Vamos lá Esperar um pouquinho Senão eu vou cair na lava Isso eu não quero Eu quero vir aqui pro verde Eu posso Só subir reto Espera aí Isso aqui é um save? Save Podemos salvar Pra evitar Que trabalho Que trabalho Bello Supão de lava Supão? Acerto isso? Tá E agora Aqui eu não tenho como voltar Pra cá Peraí Tem sim Porque agora eu tenho a bola Eu posso voltar pra cá Mas eu não tenho como pular Lá pro outro lado Tá Então não tem pra que descer aqui Eu posso só vir reto E daí Vim aqui pra sala grande Tem um teletransporte Amarelo Quer dizer Quer dizer Eu não posso Ir só reto Mas agora eu posso fazer isso Aí Esse aqui também Não tinha nem me ligado Tá bom Hum Esse aqui eu não peguei Mas eu preciso de um super pulo Pra fazer isso aqui Não tem como Ou um grappling bean Que tenha Isso aqui Leva Leva Manda pra cá Hum Então talvez eu tinha Porque vim aqui pra baixo Bom Agora já era Desce pra esquerda E sobe Ok Hum Tá Ali deve ser do corrida né É Nessa zona aqui Deve ser onde está bloqueado Com a corrida né Vamos pra cima Como não importa um lance Bicho Não tem muito o que procurar Mas eu posso ir reto aqui Ali em cima né Opa Talvez Talvez Não tem como pegar aquilo ali Não tem como subir Pelo menos que seja por aqui Não Então tá Ah é uma bomba Não me ajuda muito Pelo menos eu desbloqueio coisa Bomba também Bom saber Ahn Posso tentar vir aqui Pra cá Pra cá Desce Não Pela água Pra dar nessa parte aqui de baixo Tentar ver se tem alguma coisa Salva Por que não Não conheço muito bem o jogo Não conheço mapa Tentar ver Eu Legenda Adriana Zanotto